A CIDADE NO BRASIL Preciso do homem que tava nesse VA. Vocês sabem de alguma coisa? Viram algo? Levar ele junto. Nos nosso carro. Pra onde? Oeste. Unidade pequena. A turma dos seus passageiros. Devem tá tentando chamar a base. Então foi vocês que acertou eles com aquele penso? Aham. A gente tentou avisar, mas não tinha conexão. Vocês levou seus carros. Dá pra nós seguir as marcas do pneu. Panan, escuta. Eu sei que não é a melhor hora, mas eu preciso do Helman. Você prometeu ajudar. Vai mesmo? Eu cumpro minha palavra. Mitch, eu vou encontrar aqueles filhos da puta. Eu juro. Vá. Vou chamar minha renca. Limpa isso aqui. Vamos deixar minha caranga aqui. Por precaução. Então cuidado com a arma que ela emperra. A gente vai de moto. Uh, neném. A Kangthal perdeu o contato com a V. Mas já devem estar procurando. Vamos no Cory. Mas, Panan... Que quer? Você vai voltar lá pra pegar ela, né? Prometo. Vamos arredar. Antes que mandem o resgate. O Scorpion e o resto... Olha, eu sei como você se sente. Sério mesmo. Vou te ajudar a acertar as contas com a Kangthal. Vou destruir, eis. Vê. Não sobra um. Você tem algum problema com isso? Não, e tu sabe muito bem. Aqui é parceria. Até o fim nessa porra. Você quer saber? Vê ou Cé, gente fina. Me ajudou com o Nash, me ajudou com o Mitch. Na minha cachola, tô lhe devendo uma. Eu vou encontrar esse seu Helman. Então é isso? Tu só tá pagando suas dívidas? Não. Um nômade sempre ajuda o outro. Ah, então agora a gente é família? Aí eu gosto. Vambora. Tomara que não tenham ido longe. É o que vamos ver. As marcas de pneu começam aqui. Vamos seguir elas. Vamos, vamos. Nosso pessoal estava aqui. Simbora, acha eles. Vocês eram chegados? Acho que melhor do que eu mesmo. Ele disse que quando eu ficasse de saco cheio da cidade, nós ia fazer um estoque de raça Parece uma aventura de verdade. É, mas ele está pronto. Caralho, o que é tudo merda? Ei, eu te entendo. Mas você está viva. E ainda tem umas coisas para resolver também. Você sabe bem. Eu vou ver o concreto, machado e febute. Se eles acharam que ao chamar os arquivos, tiveram uma surpresa boa. Cuidado, febute. Cuidado, atira a hora atrás do fogão ali! Arregaça eles, vem! Deixaram os caras para trás na pista, o resto foi... ...o réu no mar. Eu ia fazer o mesmo. Estão querendo chamar o povo deles. A última coisa que eu querei é atravessar o deserto sem reforço. Espero que o Mint tenha falado com Zaldekal. Aquele tempo aí nem se disposta. Estão vindo salvar ele, não se preocupa. Quer saber? O que foi? Isso aqui é minha vida. Sair de uma curva de bosta só para achar puta a água maior. Bananas. E colocar todo mundo na mesma merda. Esses ratos vão andar num posto de abastecimento antigo. Acho que é lá que estão prendendo o Helm. E tá lá. Ah, tá... Moro na cobertura! Oh, tá? Drones, patrulhas... Com certeza se armaram aqui. Tô vendo. Devem tá com o Helm trago lá. Mas vê? Tá vendo aquilo? As bombas parece que tá boa. Não é o que eu sei encontraria num lugar fechado. Os arrombados devem ter chamado transporte. A gente vai descobrir. Já, já. Na torre transmissora. Dois guardas. Abre o zóio e desgraça. Abre o zóio e desgraça. Entra aí. Abre o zóio. Abre o zóio e desgraça. 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 Não saiam das suas posições! Vou atirar nela. Se veste! Vamos! Não atira. Tô liso. Que porra tu tá fazendo aqui? Este posto é meu. Me chama de Martin. Uns figurão filho da puta apareceram como se o lugar fosse deles. Pegaram tudo, me colocaram aqui e trancaram a porta. Tu não parece preocupado. Já tô acostumado. Quando a poeira baixar, os problemas desaparecem mesmo. Então eu só sacudo a poeira e volto pro trabalho. Trouxeram um homem com eles. Um que eu tô atrás, civil. Você deve ter visto ele. Eu não sou cego. Onde estavam prendendo ele? Na garagem velha, lá em cima. Deve estar lá. Valeu. Se eu fosse tu, sumiria por uns tempos. É o que eu tô pensando. Sei onde eles botaram o Helma. Tô entrando. Ok, tô na cobertura. Tu não parece preocupado. Já tô acostumado. Quando a poeira baixar, os problemas desaparecem mesmo. Então eu... só sacudo a poeira e volto pro trabalho. Tu recebe cliente aqui? Porra, e alguém vem pra essas bandas? Qualquer um que não goste de reabastecer sendo filmado. Não são muitos. É, mas a gorjeta costuma ser boa. Tá me sacando? Em troca da sua memória de merda? Preocupa não. Vou te esquecer também. Tô. 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 Cobertura! Cobertura! Cabe logo com ela, caramba! É uma ordem! Vou tirar ela! Simeste! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parece que tu arranjou uma amizade nova, hein? É o cabra? Com certeza. Leve ele lá pra fora. Joga na moto. Não sai daqui. A trupe chegou. O Mith ajuntou uns aldecalos. Chiqueiro tá limpo. Ninguém viu nós na estrada, mas nós temos que agir na moita. O que tu planeja fazer com ele? Só preciso fazer umas perguntinhas importantes. Tomara que você consiga umas respostas importantes. Saúl. Tudo pronto aqui. Podemos ir. Soube que o Mith tá vivo graças a você. Graças a Veia e a Panam, elas salvaram meu boga. Espero que tenha valido a pena. Saúl, eu tentei falar com o Scorpio, mas ele... Dá pra eu ajudar de outro jeito? Te ajudou bastante. Eu tentei parar ele. Beleza. Tira o seu da reta agora. Manda tudo pra puta que pariu. Você não é bom nisso? Olha, a culpa não é da Panam mesmo. Toma cuidado. Tu e eu não somos camaradas, não. Além do mais, ninguém te culpou por nada ainda. Até parece. A Panam tava só me ajudando. A culpa do V.A. ter sido atingido foi minha. Sem mim, o Scorpion e o pessoal dele não teriam ido atrás do V.A. É verdade, Saúl. Quando você é um aldecaldo, é responsável pela sua gente. A circunstância não muda nada. A Panam tinha que se perguntar se ainda é uma aldecaldo. Que se exploda! E aí, não se preocupa com o Saúl. Ele supera. Tô cagando. Mas ele se importa com você, Panam. Assim que ele soube o que aconteceu, mandou nós te seguir. Tava preocupado que alguma coisa acontecesse com você. Foi ele que... Olha, vocês podem até estar se olhando torto agora. Mas você é da família. E o Saúl faz de tudo pela família. Negócio é, será que eu ainda sou da família? Ah, você sabe que é. Volta pra nós. Eu entendo. Foi mal. Por você ter visto aquilo. As coisas complicam às vezes. Aí fica é tenso. Mas vai dar tudo certo. E você? Vê se te cuida, hein? Tá, e agora? Voltar pra Night City? É. Quer dizer, acho que sim. Eu tenho que sentar e matutar. Sobretudo. O Saúl e o Mitch se tratam mesmo como família. Dá uma chance pra eles. Não é tão simples que nem qualquer família. Eles tão vindo. Você tem um minuto. Vambora. Também tô indo. Cuida da moto do Scorpion. Agora é tua. Tchau. 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 O que é que eu estou? Que lugar é esse? Um motel, no meio do nada Esse nada tem nome? Não interessa, tu não vai sair daqui sozinho mesmo? Por que estamos aqui? Quero conversar sobre a sua invençãozinha, o biochip que tu fez pro Arasaka Tudo bem, mas vamos esclarecer uma coisa primeiro Não foi o Yurinobo Arasaka que te mandou? Não Isso significa que você deve ter uma oferta pra mim Se seu chefe pagar mais do que a Kang Tao Podemos conversar Tu não me entendeu, não tem oferta O que você quer? O construto do Silverhand está na minha cabeça Ele está me enlouquecendo E vai piorar se tu não tirar ele Isso não está nas outdoors que eu vi Nem nas letras pequenas Silverhand? Construto? Isso é impossível Onde você conseguiu esse biochip? Roubei do Yurinobo Arasaka Trabalho pra um cliente, mas o cliente me deixou na mão E você decidiu que o melhor lugar para ele era na merda da sua cabeça? Até que não foi uma ideia ruim O construto me reiniciou na hora que a minha cabeça tomou uma bala Eu sempre soube que o plano do Yurinobo não daria certo Só não imaginava que seria assim A preciosa tecnologia do Arasaka agora está nas ruas Tu precisa tirar o biochip do meu corpo Não é tão simples Escuta Tu que fez esse troço, né? Então qual é o problema? Se você está dizendo a verdade Então inseri uma nova versão experimental do biochip Sei que não dá só pra arrancar Meu medicânico disse Tu mostrou isso pra um médico de esquina, porra? Quem mais sabe? Eu precisava de ajuda Ou tu achou que a primeira coisa que eu pensei foi derrubar o V.A. da Kangthal? Qual é a diferença desse protótipo? O engrama é diferente? Alguma coisa mais... Consciente? Agressiva? É o biochip que é único Não o engrama do Silver Hands A versão anterior do chip Só era usada pra se comunicar com engramas já salvos Além de ser caro pra caralho e custar uma fortuna, né? Esse é mais raro ainda Feito pra instalar e ativar o engrama num corpo novo Quando eu saí da Arasaka O projeto ainda estava em fase de testes E como que era pra essa nova versão funcionar? O seu plano era o engrama expulsar as pessoas do próprio corpo? Essa merda tá no projeto? Durante os testes Presumimos que o corpo seria Neurologicamente diferente Durante a implantação Tu quer dizer morto? Sim Por isso que aconteceu com você É muito interessante Como tu coloca um preço na imortalidade? Quem ia poder comprar uma tecnologia assim? Ninguém Esse modelo era pra ser usado só internamente O protótipo era uma encomenda pessoal do Saburo Arasaka Ele acompanhou o projeto todo, pessoalmente Então se não fosse pelo Yorinobu Ninguém ia ter descoberto E se não fosse por você O projeto não teria sido um sucesso Isso é um avanço e tanto Maneiro Funciona Agora tira essa porra de mim Olha só Preciso ver primeiro Epa A gente acabou de se conhecer Eu não te dou essas confianças Como você achou o que seria? Você não quer que eu te ajude? Eu preciso te examinar Tá Inacreditável Parece que... Eu não acredito que é esse figurão que vai ajudar a gente Cacete Impressionante, né? Que pena que eu não vou poder examinar você direito É pena mesmo Tu também podia ter sido cobaia dele Me diz como me livrar disso Infelizmente, tem uma má notícia Sua rede neural tá completamente deteriorada Não funciona mais sem um chip A única coisa que eu poderia fazer É hora de negociar É te dar as informações de uma boa clínica na Suécia Eles vão te ajudar nos estágios terminais Minimizar a dor Peraí Tu disse que o projeto tava em fase de teste Na verdade, tu não sabe como vai terminar Ah, mas sei Acabei de ver o Constructo devorando seu cérebro Ele é programado pra dominar o novo ambiente Custe o que custar O seu cérebrozinho de carne Não pode comer Então não importa o que aconteça Cedo ou tarde, o Ingrama vence Sim E pelo que sei do Silverhand Esse parece ser exatamente o estilo dele Tô vendo que a minha reputação virou uma lenda da Arasaka O que tá acontecendo na minha cabeça? Me diz você Como é ter duas personalidades? Porque não é você que tá ouvindo vozes Você é, ao mesmo tempo, você e o Silverhand Não tô aqui pra nenhuma aula de filosofia Não é filosofia É neurobiologia E suas provas acabaram de confirmar a minha hipótese Você observou a influência do Constructo nas suas decisões? Ah, qual é? Quanto às minhas decisões O Johnny é só uma vozinha na minha cabeça Talvez ele tenha uma opinião diferente Mas não pode me obrigar a fazer nada Concordo 100% Tu é uma hospedeira teimosa pra caralho Não é que um de vocês vence o debate A balança só vai mudando Devagar Mas muda O que você quer dizer? Você vai começar a fazer coisas antes impensáveis Pelo menos pra você E você sabe exatamente quem ele era Fanático Terrorista Homem bomba Meu cu Quem tá tentando foder tua cabeça agora? É por isso que acredito que a essa altura Seria melhor você pensar em isolamento clínico Pelo menos o Johnny nunca se prostituiu como você Você tá defendendo o Johnny? Ou é o Johnny falando agora? Ah, deixa eu tentar adivinhar Ele já assumiu seu corpo alguma vez? Tipo, bem rapidinho? Tu não acha mesmo? Podia ser divertido Johnny? Brincadeira, mas se liga O figurão tá pronto pra dar uma palestrinha Quer saber? Chega Tá querendo ganhar tempo? Porque não sei Tá querendo me convencer de que você é inútil? Vou meter logo uma bala na tua cabeça e poupar nosso tempo Até que enfim Vou tentar te ajudar Se você vier comigo até a Kang Tao Vou tentar não é o bastante Aliás, é quase como se tu estivesse tentando comprar os chineses Às minhas custas Você sequer sabe quantos dados tem na sua cabeça? Mesmo não dando pra te ajudar Os dados devem ser salvos Ah, toma no cu Que mongô do caralho Ele acabou de admitir que você tem razão Esquece a Kang Tao Ofereceu uma nota preta por ele Tá com você? Tem que estar Esse imbecil é inútil seu projeto Vê Takemura Que porra tu tá fazendo aqui? Ele quer fazer as próprias perguntas É melhor tu ser bonzinho Ele pode salvar teu rabo Tô quase terminando O projeto É melhor do que nada Contanto que a gente ache alguém fluente em jargão técnico O que é que tu vai fazer com ele? Ainda não decidi Tá falando sério? Você me conhece Posso ser impossível Todo seu Vou deixar vocês mais à vontade Espero que a gente se entenda Com certeza vai ser melhor pra você Vê Vou me lembrar disso Ah, calor horrível Minha garganta tá até seca Ah, a Vê não te deu um copo d'água? Ah, inaceitável Desumano Eu não sou assim Você verá a diferença Vou te afogar num balde Não Não precisa Tá vendo isso? Olha só, velho Olha só Filhos de uma puta E você é paranoico pra caceta Não tá vendo os corpos acabando com o mundo pedaço por pedaço? Não dá pra fazer vista grossa Quer saber? Acho que eu não tô afim de bater papo Tu não tem crédito, tu não tem gosto Essa é a porra do problema Não tem reputação na cidade E os tchuns pra ajudar Mas eu ainda tenho mais manha que um fantasma copiado de um roqueirinho trancado num chaveiro Sua última manha era descolar uns adinhos com o biochip perdido No que que isso deu? Tu é um bosta, sabia? Tu é pior ainda Será que a gente combina no fim das contas? Você parece saber bastante do meu passado Bom, vi um flash aqui e ali Assim como tu também viu alguns meus E aí, tá pronta? Sinceramente Eu fiquei com medo depois que vi as tuas memórias como se fossem minhas Porra, é uma via de mão dupla Por algum motivo, tenho que aceitar que deixe o Deshawn passar a perna em mim Será que eu vou perceber a mudança? Ou será que eu vou até achar graça de ter tido medo? A pior coisa que pode fazer com o humano É arrancar a identidade dele Essa é a real O que que você acha de viver na minha pele? Bom, eu acho que as coisas são grandes ou pequenas demais Sem falar na loucura que são os seus hormônios E o atraso entre a visão e o tato Irrita qualquer um Quando tu morde uma pizza, porra, demora anos Até eu saber que tu queimou o céu da boca Além disso Antes eu não ficava cinco minutos sem acender um cigarrinho Agora eu fico na fissura pela nicotina Eu acho que tô me acostumando Mas acho que não é lá essas maravilhas Pode me dizer o que que tu quer? O que que tu quer? Consegui acertar as contas com a Arasaka Só isso Seu objetivo é enterrar a Arasaka Demolir ela O meu é ficar acima do chão Parecem muito bem definidos, os dois Ó, vai casar tudo certinho Tu precisa da micotio pra salvar tua vida? Depois disso posso tacar fogo na porra toda E voltar pra sua cruzada Atingir a Mikosh Abalar o sistema Tá bom Eu vou te falar porque eu quero destruir a Arasaka Mas só uma vez Eu ouvi Beleza Eu vi os corpos tirar a água dos fazendeiros e das terras Eu vi eles transformarem Night City em uma máquina alimentada por sonhos destruídos Espíritos esmagados e Edinhos Os corpos sempre controlaram nossas vidas Tiraram nossas terras E agora querem as almas Acho que tu tá certo Não tem como negar Presta atenção, Vera Eu declarei guerra não porque o capitalismo me incomoda Nem por causa de uma nostalgia americana boba Isso é uma guerra do povo contra um sistema que saiu totalmente do controle É uma guerra contra a porra das forças da entropia Tá sacando? Vou fazer de tudo pra derrubar Derrubar e foder com eles Se eu tiver que matar, eu vou matar Se eu precisar de um corpo, eu vou pegar o teu caralho Caralho Você ainda não entende Mas um dia vai entender Você ainda não entende Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu e meu marido precisamos resolver um caso delicado. Achamos que você pode ajudar. Posso perguntar quem é o seu marido? Na real, quem é você? Prefiro não discutir o assunto por telefone. Por favor, encontre-se conosco que explicaremos. Como eu disse, é um assunto deveras delicado. O que tem de tão delicado nesse assunto? Prefiro discutir isto pessoalmente, se não se importa. Podemos nos encontrar?